Oi gente, tudo certinho? Bom, vocês estão vendo aí que no aplicativo Cade Único, Cadastro Único, tá atualizado, tá verde, tá? E aí, será que ainda assim eu posso ser bloqueado, posso ser cancelado? Sim, gente! Mesmo estando verde ali, atualizado, é possível que você seja cancelado ou bloqueado, mas você vai ter que entender sobre isso aí que a gente vai estar explicando pra vocês, tá? Pra que vocês tenham bastante atenção dentro do seu aplicativo, dentro do sistema aí do Cadastro Único, beleza? Então, olha só, o fato de estar atualizado não significa que você está em conformidade, que você está dentro do programa. Não, ah, Silva, está verde, está aí atualizado, então está tudo ok. Não, não é bem assim. Eu posso ter uma renda per capita de R$ 2.000, R$ 3.000 e está verde. Verde significa que está atualizado, ok? Então, pra que vocês entendam, todas as vezes que você for no CRAS ou que você clicar em atualizar, que agora não tem mais essa opção, vai estar verde? Sim. Isso significa que eu já estou dentro do programa? Não. O que significa se você está dentro do programa ou não é as regras. Uma das regras é a renda per capita, tá? Então, todas as vezes que não tiver pendência nas informações, vai estar atualizado. Então, quer dizer que está verde. Eu não vou ser chamado novamente? Também. É possível que você seja chamado novamente, mesmo estando ali atualizado, porque precisa ter uma atualização cadastral. Mesmo estando atualizado, verdinho, ainda assim é possível que chame novamente, faça uma convocação pra reaver todo o cadastro, ok? Ali são as suas informações que foi prestada. Você que chegou ali, deu a informação, atualizou, pronto. Mas o governo, ainda assim, com essas 21 milhões de pessoas, uma maioria, tá? A gente sabe que não vai ser todas as 21 milhões, mas uma grande quantidade aí, chegando próximo a todo mundo, vai precisar voltar ao CRAS pra poder fazer a atualização. Foi isso que a gente acabou lendo com respeito aí do Ministério do Desenvolvimento, tá? Então, já tem até 12 mil, 12 mil pessoas pra fazer essa correção. Então, antes de que chegue a esse ponto, né, de ter que te convidar, porque vai convidar todo mundo. Não é porque está a mensagem ali que você vai correndo agora. Então, o que é que você vai fazer? Você vai fazer a exportação, tá? Mesmo estando atualizado. Ah, Silva, tá atualizado, não vou nem me esquentar, não. Precisa, sim, observar. Você vai abrir o aplicativo, vai exportar a sua consulta e vai olhar pra ver se tá tudo ok. A gente recebeu aqui um bocado de gente aí falando que Ah, Silva, mudou aí o meu... A minha renda per capita mudou, o endereço mudou, eu não tenho filho e tá dizendo que eu tenho um filho ou tenho filho e tá dizendo que eu não tenho filho, que eu sou unipessoal, sendo que depois de uma atualização do próprio sistema sozinho, acabou trocando essas informações. E ainda assim, permanece verde, tá? Então, é preciso. Porque assim, ó, o governo, ele não sabe se a sua atualização é quantidade de filho, é residência, é renda per capita. E isso quem vai declarar é você. Então, se lá tiver declarado dessa maneira, você precisa ir no CRAS, certo? E fazer a correção. Porque mesmo assim, pode estar verde, tá? Então, desatualizado fica quando você não vai lá no CRAS. Então, por exemplo, passou dois anos, passou três anos que você não foi lá, ou você recebeu um convite, não foi, aí fica vermelho. Mas, você precisa observar dentro. Porque verde, qualquer pessoa fica. Como a gente falou, todo mundo tem o cadastro único. Todo brasileiro que tem NIS, que tem CPF, ele tem o cadastro único, certo? Então, não significa que tá verde, então tem direito a receber. Tem muita gente que não tem direito a receber que tá verde, tá? Então, tem gente que tem aí um emprego que ganha dois, três mil, quatro mil reais, e lá tá verde. E também tem direito a receber alguns programas. Porque o cadastro único é um programa social, tá? Pra benefícios. Por exemplo, uma conta de luz. Eu não tenho direito a Bolsa Família, mas eu tenho direito a ter uma redução na conta de luz. Aí você vai lá, faz o seu cadastramento e seus dados tá ok. Porém, você não tá ok pra receber o Bolsa Família. Então, nem sempre o verde é bom sinal, tá? Então, você tem que observar isso e ter bastante atenção. Pode observar, pega aí o cadastro único de qualquer pessoa que você conhece que não tenha direito ao benefício e dê uma olhadinha. Lá também vai tá verde. Quer dizer, se ele vai sempre no Crais e atualiza, tá? Então, também é importante observar. Eu espero aí ter te ajudado. Teve dúvida aí? Deixa abaixo. Deus abençoe sua vida. E valeu! Tchau!